E é o Dila, continua de bandido né cuzão Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheirou os tatuados roncando novinho De evoqueira nas pistas com a palma branquinha Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu mal Tá, vou ver como que tá minha quebra Vou marolar só de marar E olho, vai pelo pate do santo Quem não pode é o selo que se mosca Tá ligado é coro Na favela fui desembarco Pra poder contar meu troco eu fui buscar Meu pate de ouro Na época da antiga me lembro das tia Enche a boca pra dizer que eu não ia chegar Saí de madrugada da minha moradia Beijo pro pai de lá de cima me abri E hoje a bola branca combina com o Soraya mas piranha Veste mole quer jogar Sente o cheiro da minha planta Invejou o céu quando me vê passar Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheirou os tatuados roncando novinho De evoqueira nas pistas com a palma branquinha Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu mal Tá ouvir como que tá minha quebra Vou marolar só de maró E olho vai pelo pate do santo Quem não pode é o seu louco e se moscar Tá ligado é coro Na favela fui desembarco Pra poder contar meu troco eu fui buscar Meu pate de ouro Na época da antiga me lembro das tia Enche a boca pra dizer que eu não ia chegar Saí de madrugada da minha moradia Pede pro pai de lá de cima me abriu Já bala o branco a combina com o Soraya Mas piranha Veste e mole quer jogar Sente o cheiro da minha planta Invejou o céu quando me vê passar